Música Fala meus amigos, começando mais um react pós-jogo Florminense cruzeiro diretamente do Maracanã Vem o cruzeiro com o Fernando de Lins Ex-técnico do Florminense E com o Maracanã, gente, uma vergonha Uma vergonha O estádio completamente vazio Vazio Mostrando, né? Mostrando que o Florminense não tem a mínima condição De administrar o Maracanã Estádio completamente vazio Uma vergonha Uma vergonha E para complementar Só falta a vitória do cruzeiro do Fernando de Lins Do Fernando de Lins Que era técnico recentemente do Florminense Campeão da Libertadores Vencer Para deixar os picoletes desesperados Na zona de rebaixamento Que está de vazio Com o ex-técnico vencendo Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos pagar a série B Vamos pagar a série B Olha a brincadeira, hein, cruzeiro Olha a brincadeira, hein, Fernando de Lins Isso quer o quê, Fernando de Lins? Pegar o que o Cruzeiro perca O Florminense saindo as mãos de rebaixamento É isso? Se liga, hein, Fernando de Lins Faça o Cruzeiro vencer essa partida, hein? Então vai ficar bem isso aí Porra Porra Quer dar chance Pô, Florminense, porra Isso, entendeu direito? Isso Já errou o parque, esse porra Olha esse porra do Cruzeiro, cara Porque essa bola não entrou, meu Deus Pariu, rapaz Essa bola não entrou, rapaz Vai perder o Florminense O que é isso? Caraca Não é acreditável, cara Mas vai, vai, vai Mas eu não vou ganhar esse jogo A Florminense O estádio vazio vai perder Já citou isso? Mas o Florminense Marca A Florminense A Florminense A Florminense A Florminense O Florminense A Florminense De Cruzeiro Vamos embora É um time Caível Vamos pagar A Série B Tá 0x0 Tá esquentando O gol do Cruzeiro A Série B É questão de tempo Eles vão Eles vão Eles vão pagar A Série B Eurico Eurico, tanto tempo Você já faleceu Você vai ver eles caírem Então, eles vão pagar Todas as sacanagens e merdas Que eles falaram De regatas de Vasco da Gama Cuspiram no prato Que comeu E vão pagar Até Contornar 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 A Cabeça Vambora Cruzeiro Vambora De cabeça De cabeça Matheus Pereira De novo Ele é muito inteligente Vai acabar Aqui o primeiro tempo 0x0 Florminense E Cruzeiro Cruzeiro Para ter saído Já com resultado positivo Perdeu muitos gols Foi superior A equipe do Florminense Desesperada Um bando dentro de campo A cara do seu treinador Ultrapassadíssimo Que é hoje O fraquíssimo Mano Menezes Ninguém quer esse cara É fraco É limitado Ultrapassado Como todos os treinadores brasileiros A maioria deles Final do primeiro tempo 0x0 Mas pode ter certeza Que a equipe A Raposa O Cruzeiro No segundo tempo Vai vencer essa partida Não há dúvidas Está de vazio Mas já tem Um pouco Os torcedores Que estão lá Criticando O caível O futuro Série B Que vai pagar Com toda certeza Ao Florminense A Florminense Vai pagar Com toda certeza Daqui a pouco No segundo tempo Com a vitória do Cruzeiro Com toda certeza Começou o segundo tempo Galera Florminense Fazer gol Batida É Série B Certo Filho Nesse Vamos lá Com o Cruzeiro Da massa Vamos Vamos detonar As picoletes Do Maracanã Vamos que vamos Procurso Tocicolete O Carvalho O Carvalho O Carvalho Na rede Pelo lado Ele fora E deu pra ouvir O Carvalho Apaputa Que pariu Rapaz Porra Carvalho Jogo controlado Cruzeiro Apaputa Que pariu Carvalho Jogo controlado Carvalho Batiu Vocês estão Com pontos Esse time Porra Que isso Cara Bataputa De um pariu Carvalho Porra Jogo Um mole Tio Um mole Tio Um batido Um mole Porra Só Pega Um Pagando Para Tomou Para Tomou Vuta Da Esticolete Porra Vuta Que pariu Porra 144 Sabe Esse time De um Horroroso Porra Porra Cadeira Cara Vocês jogam sério Porra Vocês Gente Time Fácil Fácil O que o time deles é ruim Pra caralho Velho E ruim Pra caralho Porra Porra Ela tá saindo Das ônibus Essa estraga Aí Aí gente Pelo amor De Deus 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 Pagando Eles Tem que pagar A CNB Eles tem que pagar Isso Gente Porra Chamando Para Jogar E o Milha Outra vez Peralta Com ele Iva Aqui O Adrimes Tenta Buscar o ângulo Mas o Fluminense Bem posicionado Detoma Recupera Quer sair Agora com o Lima Bugá Voltou Cão Para correr Agora se vai chegar Antes Não Bota Aí o Alas Olha Limpou Cão Depois Tava Praticamente Sozinho Falta Nele Você Vê Que ele Vai Se Adiantar Depois Cão De novo Cruzeiro Com William Passe Dentro Da Manuel Cortou Errado Cão Deixa A bola Passar Mateus Henrique Levantamento Curto Tiago Santos Para Porra Caralho Porra 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 Foda Brincadeira Pelo menos Em baixo Estava Nós Tava De Abaixamento Porra Não tem Isso Fecha Tóris Pela Carro São Uma das Mãe De Sedas Do Campeonato O Fulminense É Horroroso Uma Merda Cara O Cruzeiro Se Reforçou Está Com um Eleito Muito Melhor Que Do Fulminense Que É um Fulginho Velho Tinha Cansado De Um Técnico De Merda Um Trapassado Que Técnico É Isso Cara Há Puta Que Barilo Eles Nascem No Tempo Cruzeiro Nada 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 Eles Vem um Caminhão De Goals No Primeiro Tempo Dá Para Ter Sido Os Dois Ou Três Do Cruzeiro Em cima De Velho Ruim Do Fluminense Que Vão Pagar Essa DB Vão Pagar Ainda Com certeza Não é Que Vai Ganhar Esse Jogo Que Vai Se Livrar Não Vão Cair É Técnico Horroroso É Revolvante Ver Isso É Revolvante Ter Essa Zebraça Hoje No Maracanã Zebraça Zebraça Inadmissível Inadmissível Porra Eu Que Não sou Cruzeiro Seu Punto Para Caralho Mas Inadmissível Perdeu Um time Desse Morto Do Fluminense Não Fode Time De Morto Time De Velho Todo Respeito Time De Morto De Velho Ruim Técnico Horroroso É Brincadeira Por Pelo Empata Essa Porra Nesse Jogo Empata O Jogo Voltam Pra Zona Eles Voltam Pra Zona Levanta Pode Levanta Animamente Levanta Animamente Próximos Sete Minutinhos Aí É Menino 46 52 Menino 32 Faltas Mais Mais 5 Faltas São 17 Do Fluminense 15 Do Cruzeiro E Tome Cartão Tiago Santos Rapaz E Pode Botar Mais Um Mano Mano Fazendo Cera Dois Jogadões Dois Jogadões Dois O Fluminense Tomaram o cartão em menos de 10 segundos para fazer a cena Cera 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 Vamos ao Cera Boa O Jogadão Ah, porra, não fode. Bota essa bola na área, porra. Quinta empatada que junta a zona, porra. Porra. Porra, caralho, impressionante o presidente, cara. Era uma piada. Porra, caralho, 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 caralho. Elas estão cantando. As desesperadas estão todas cantando agora. É isso mesmo. Por favor, Gilmar. Porra, torcida a tricônia está assim, ó. Está completamente vazio. Com vergonha. Se não é com aquele futebol de encher os olhos, mas é de resultado, viu? E no primeiro momento é o resultado que tira, o Fluminense está dando para o rebaixamento. Prima. O Fluminense tem a bola. Ah, quer dizer, que puta, que pariu, cara. Que vergonha. Que vergonha. Porra, vender para esse time aí, gente. Se a gente chama isso de time, né? Esse do Fluminense, por todo respeito, se chama isso de time. Time de vovô. Bota na área. Bota na área. Isso. Vai, Marqueiros. Opa. Pênalti. Opa. Muita reclamação do Cruzeiro por essa bola do Thiago Santos ali. Matheus Pereira está de longe. Levantou o Fábio. Deixa a bola de grande, é possível. 50 minutos do segundo tempo vai terminar. E o juiz, vê aí. Mais uma estatística aí. Porra, Fluminense contra o Cruzeiro. Entra em campo, Felipe Melo. Entra em campo para entregar o ouro. Tomar no cu, cara. Ah, papo. Vai ficar caído aí até amanhã, rapaz. Porra. Estão rindo, porque parece que Fernando Diniz armou alguma situação aí para o Fluminense ganhar. Só pode ser isso. Por isso que eles estão rindo, né? Por isso que eles estão rindo. O Fernando Diniz, que é século do Cruzeiro, armou. Vamos perder esse jogo para apoiar meus times. Só pode ser isso, né? Vocês estão rindo, né? Tem colegas. Marcelo. Ah, porra. Só pode ser isso, cara. Uma piada. Uma piada. O Cruzeiro tem que perder para esse time. Uma piada. Uma piada. Vamos acabar o react aqui, garoto. Me levanto. Revoltante. Lá montado. Um ensaio das ondas de abaixamento aí. Quase dois pontos. Uma quinta ponto, cara. Vocês figuram? Vergonhoso o jogo do Cruzeiro, cara. Vergonhoso. Deu mais um. Tenta aí, porra. Fica. Ele gosta dessa vergonha. Ficar de gosta dessa vergonha. Essa é uma vergonha. Um protesto pro futebol. Um protesto pro Cruzeiro. Que fez essa cagada. Fica de gosta. Essa desgraça aí. Um protesto. Um cacete. Foda-se. Vocês vão pagar a CLB ainda. Vocês vão pagar a CLB ainda. O fulho nesse vai cair. Eu posso ter certeza. Vocês vão pagar a CLB ainda. Anota. Acabou o react. 16 anos. Aqui no Maracanã. E o reencontro. Do... Não. E o reencontro. Não. Amém. E o reencontro. Obrigado.